Quem é este homem Que abençoa com a mão direita E a ninguém faz desfeita Pra ele todos são iguais Quem é este homem Que cura todo o mal do mundo Seu amor é tão profundo Todos são filhos naturais Quem é este homem Que onde toca vira ouro Pode ser pó, pedra ou cor Num tesouro vai mudar Lhe digo este homem Ele é um ser divino Me guia desde menino Me guarda com muito amor Dono da voz Que comanda o universo Ilumina o meu verso É o racional superior Emmanuel Falam Messias Deus O grande Salvador Emmanuel Essência da sabedoria Nosso grande Redentor Eu vim do mundo racional Trazer essa mensagem Para todos passarem a se conhecer E saber como voltar ao seu estado natural Já vim com o raciocínio desenvolvido Porque se eu fosse filho aqui do chão Só pensava e imaginava Emmanuel Falam Messias Deus O grande Salvador Emmanuel Essência da sabedoria Nosso grande Redentor Salve Um cumprimento dos extraterrenos Um cumprimento racional Salve-vos Porque quem conhece cultura racional Está salvo Um cumprimento dos terrenos Um cumprimento dos terrenos Um cumprimento dos terrenos A 23ест misery Pemanja Serra A 24 munição Obrigado.